Gente, outro unboxing aqui, desse EPI que chegou no canal, um óculos também de segurança contra impacto, e esse aqui já é importado. Vamos conversar sobre ele um pouquinho, mas depois da vinheta. Vem comigo! Vou abrir aqui pra vocês, tá? Vou mostrar aqui rapidinho, aqui é sem enrolação no canal, olha só gente, só de pegar ele aqui, já dá uma outra... um outro... uma outra sensação de pegar ele na mão aqui, muito bom! Olha só, ele tem esse design bonito, ó, esverdeado, com o símbolo A3M aqui, a lente é meio esverdeada também, escura, né? Vamos já colocar bonito, o que vocês acharam? Legal, né? Ele encaixa bem aqui no nariz, beleza? Gente, o que que eu posso falar desse óculos aqui? Olha só, ajeitei aqui porque ele estava dobrado, o que que eu posso falar? Primeira coisa, o visual, já é muito bonito, né? É um óculos que você, com certeza, não vai ficar dando sopa por aí, porque se ele deixar largado, alguém vai utilizar ele com mais frequência, né? Então, a primeira coisa, o conforto, ele é muito leve, ele é pra impacto também, de partículas multidirecionais Ele tem um design muito bonito, então, já é um óculos importado, você tem que pedir, né, quando você compra no site do distribuidor da A3M Ele já vem, né, demora um pouquinho, porque ele vem já de outro país Deixa eu ver se eu consigo focar nele aqui Então, é um óculos muito bonito, ele é pra impacto, partículas multidirecionais Não é feito como o outro pra atividades de solda Você pode utilizar ele pra poder fazer qualquer atividade que tenha projeção, que possa atingir os olhos, tá bom? É pra ambiente, é claro, né, então você não pode trabalhar indoor, dentro Por exemplo, dentro de casa, dentro da obra, dentro de uma estrutura, porque como ele é lente escura, ele vai ficar escuro Se você for trabalhar num ambiente interno, você precisa, ou à noite, você precisa utilizar uma lente incolor ou uma lente amarelada Amar, que a gente fala, eu já fiz isso, tem até um unboxing e review que eu fiz de um óculos da Daisy Que ele tinha essas lentes todas Vou deixar o card aqui em cima, depois você pode até clicar e dar uma relembrada nisso Tá bom? Então, o que eu queria dizer As instruções também estão aqui na embalagem Todas as instruções agora aqui, ele tem instrução em espanhol, em inglês Enfim, como ele é um óculos importado, então ele tem mais informações em outras línguas aqui Ele é o 3M Solos, da série 1000, né, Scotting Garden Ele tem uma proteção aqui, anti-fog, que fala, né, que é anti-embaçante Então, depois você experimenta É claro, a lente precisa estar limpa pra esse tratamento que é dado na lente funcione, tá bom? Espero que você tenha gostado, é um óculos muito bonito Você encontra nos distribuidores da 3M, com certeza, da série 1000, tá bom? Solos Se você não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho pra receber sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado E compartilhe na sua rede social E compartilhe no vídeo com a hoe-um das reação se inscreve não, né, vai continuar com a escolha E compartilhe no canal e isso se inscreva no canal Então, eu bom? 아�e de uma outra un...? Agora, eu amo que você pode me importar E compartilhe no canal e transforma no canal E compartilhe no canal, mas você não vai conseguir um vídeo com a escolha Obrigado E compartilhe no canal e aproveite no canal Obrigado Além do nosso canal, é hora deewar Equity no canal E compartilhe no canal E compartilhe no canal E compartilhe no canal E browsing no canal E compartilhe no canal E pare um vídeo Tchau.